Começa o jogo pelo Brasileiro Série C, Ipiranga e Operário aqui do Colosso Alagoa. Bem na velocidade então o lançamento aqui na direita, que bola, que passe para o Jean Silva. Vai cruzar, arrasante para a área, não apareceu ninguém, tirou a zaga, voltou e... E bola é Carlinhos. Olha o Paulinho Simeonato, levou, grande bola para Jean Silva, entrou na área, se jogou. E aí não levou, né, Maurinho? Bola no ataque, Rafael botou na área, perigo, bola para o Gobiago. Gol, gol do Operário Diego. Recebeu um passe açucarado dentro da área e sem marcação, só teve o trabalho de desviar do goleiro Rodrigo. Na direita para Jean Silva, chamou o marcador, vai tentar o drible ainda, Jean Silva. Lançou para Jean, caiu dentro da área, não vi nada, entendeu, arbitragem. 1 a 0 para o Operário, o Willio Ribeiro não tem mais condições, né? Sentiu, é verdade. Pode fazer o lançamento para a área, olha ali, suspendeu, saiu, Rodrigo pegou, é firme e a bola é dele, Maurinho. Ipiranga tentando penetrar ali na marcação adversária, Paulinho com ela, lançou para Jean Silva, que bola na direita, vai ser o cruzamento. É para Paulinho como gosta, bateu para o gol, bateu em cima da zaga, voltou, esquilo. Bateu para o gol, Jean, não valia mais nada, estava impedido o atacante do Ipiranga, Maurinho. Agora sim, Rafinha, foi para a bola, colocou na boca do gol. A embola, Claudinha, a bola vai saindo lá no outro lado. Esquilo penetra pelo meio, tirou do zagueiro, foi puxado, ficou na cara do goleiro, vai marcar, bateu para fora. Perde um gol feito o time do Ipiranga. Não tem para quem soltar, ninguém se apresentou, agora sim, lançou na frente, de primeira, que bola, do Carlinhos, para Paulinho Simeonato. Limpou como gosta, levou para a esquerda, vai batendo para o gol, bateu, levou. Gol! É Duarte, Leiro, matador, Paulinho Simeonato. Habilidoso o esquilo, hein? Torcida para ele, bola para Paulinho Simeonato, para esquilo, vai mandar para o gol. Passa na frente do Paulinho, voltou, carimba, Carlinhos, volta para ele, levanta de novo para a boca do gol, salva seu operário. Na direita com Atos, levantou, bola perigosa, Rodrigo saiu da meta para fazer a defesa. Valeu, Josinho, levou na entrada da área, driblou, encostou para a Gia Silva, fez um corte e perdeu a bola. Era para bater para o gol, Maurício. Atos na bola, suspendeu para a boca do gol, subiu, Claudinho levantou pela linha de fundo, escanteio. Aponta para o centro de campo, o árbitro termina o primeiro tempo de partida. Novo lançamento na área para o esquilo, o zagueiro veio, tentou o giro, tira o zagueiro, Juan. Olha lá o Rafael, disparou, chegou na frente da área e branca para o Lucas, mandou para o gol, pegou, soltou o goleiro, pega firme na segunda vez o Rodrigo. Lançamento do Ravinha na esquerda para o Renan, cruzou, forte demais, passou por todo mundo essa bola. A bola cai lá na frente com o jogador Lucas, olha o Lucas, a perigo, bateu para o gol, pegou, soltou o goleiro, voltou. Para o Claudinho, afasta a zaga do Ipiranga, houve perigo no lance, Maurício. Lucas para o Léo, voltou para o Lucas, a perigo, olha ali o drible, atenção, bateu para o gol, um poste e a bola sai pela linha de fundo. Para o Cleiton, driblou dois jogadores, lançou essa bola lá na frente para o Lucas, estava meio fora do jogo, voltou para o jogo de novo o Lucas. De novo, é para ele, para a Cleiton, limpou, bateu para o gol, espalma o goleiro. Chegou queimando as mãos ali do Rodrigo essa bola. Lá vem o Lucas, passou pelo Tariq, abriu para a Cleiton. Perigoso esse jogador, é muito bom de bola. Mas tem Renan na frente dele, ali não passa, né? O Lucas vai abrir aqui no lado direito, é para o Léo, há perigo no lance, o operário chega, lançamento para a área, subiu, Claudinho. De cabeça afastou o perigo, vai lançar. É para o esquilo, como gosta, aqui no lado canhoto. Vai para cima, driblou, mais um. Vai batendo por gol, bateu fraquinho, sobrou para a Jôzinho, vai marcar de um bico na bola em cima do zagueiro Juan. Que lançamento de bola na entrada e a área adversária. Vai marcar o gol, Carlinhos bateu e é gol! Gol! É do Canarinho! Rafinha. Zagueiro cabeceou para trás, Jôzinho é veloz. Por cima, vai encobrir o goleiro, a bola vem entrando. Passa pela linha de fundo, Maurinho. Está 2 a 1 para o Ipiranga, olha o perigo, o operário sempre desce com o perigo. Lançamento para a área do Ipiranga, goleirão Rodrigo, foi lá em cima, deu um soco na bola, sofreu a falta. Fim de papo, termina o jogo, vitória do Ipiranga. Dois a 1 em cima do operário.